Música Fala galera, aqui quem fala é o Mano Beikos Extreme Trazendo mais um vídeo de Rush no canal galera Uma série aqui, Survival Vanilla Hardcore Tô aqui na companhia do 14 Fala aí galera, beleza? Cês pediram tanto pra nós sofrer, a gente veio sofrer Na companhia do Dex também, fala aí Dex E aí galera, beleza? Beleza, os gráficos estão diferentes Chamou quem pra sofrer? É claro Já que eu vou sofrer, eu tenho que chamar os outros pra sofrer por mim Tenho que chamar os peão Seguinte galera, nossa missão aqui é um encontrar o outro Porque parece que o mapa tá diferente, eu não tenho certeza Eu nunca nasci nesse local aqui não O mapa tá diferente pra mim E essas carroças da CZ aí, não carrega não? Tá carregando, tá aí Tá na água Ah, eu não contei pra galera aqui Deixa eu, enquanto eu tiro o motion blur aqui Nossa primeira missão é a gente se encontrar, né? A gente não sabe onde tá, não tem mapa Essa porra toda aí Então a gente vai tentar se encontrar, galera Infelizmente Tá lagando pra vocês assim ou é só pra mim? Tava lagando com o motion blur Tá como... Ah, aqui ó Ah, não tô entendendo Tô batendo a pedra ali Ah, seus malandrinhos O que vocês não falaram antes aqui? Sempre joguei assim Eu tenho que clicar pra bater, véi Sem parar Tô lagado, que isso Não, por favor, não lague Volta pra terra, Jesus Jesus Já tô quase level 3 Galera, é o seguinte Como é que a gente vai se encontrar aqui? Então, eu tô vendo Eu tô numas bases aqui, velho Nossa, tem umas bases muito grandes Ah, então Se tem umas bases de pedra aí, Dex Easy Tá um do lado do outro, tal Tem baixa de pedra aqui também Calma Calma, você para de ser assim Nossa, muito grande Tem árvores perto de você, Dex? Tem Nossa senhora Conta quantas aí Que eu vou saber se é igual a minha aqui Tem uma árvore de massinha aqui, velho Isso, daí não tem que não Isso é um ponto de referência Ah, você tá vendo a montanha de gelo Cara, eu tô um pouco lagado Cara, eu tô vendo uma montanha de gelo bem grande O pico bem, tipo, bem afiadinho assim Será que tem um globo aqui ou não tem mais? Eu tô achando esse mapa diferente Não, não é uma com pico afiado, não O que eu tô vendo é que é bem afiado o pico A ponta da Cara, eu tava farmando tão bem Acho que a gente pode pegar É estranho, é escroto Acho isso muito escroto, velho Mundo real As árvores novas no chão Capa, eu vou ter que estranho Você é louco Ah, moleque, agora eu tô bem Vambora Então, galera, eu vou te falar o que eu tô vendo Vamos começar a marcar uns pontos de referência aqui Tá, eu tô num rio E tem uma base, tipo, gigante mesmo Na beira desse rio Ela tem uma, tipo, uma torre em cima? Tem Ela tá um pouco de pedra, um pouco de metal? Exatamente Ué, aí não vale, aí não vale Calma aí que eu tô terminando Mas, tipo, ela é num rio ou num mar? Não, é num rio É só um rio, é um lago, na verdade De frente tem que ocupar uma montanha de gelo Beleza Ah, não Cara, esse jogo tá... Tava tudo tudo bem Aí você falou que tá montanha de gelo aí, pera Cara, o jogo tá muito bonito, cara Tá muito diferente A sombra tá muito show, cara Dentro da floresta Tá lindão mesmo o jogo Tem a pedra aqui, ó Calma aí, Dex, que eu vou fazer Só uma dor Vou fazer a picareta aqui Como é que era mesmo? Rapaz, eu vou ter que relembrar como é joga esse Build-in Ah, é Willpons, não, não é Willpons, não É, é, é Tuls Tem que farmar, Becons, ó Level 2 É level 3 É level 3 pra liberar as picaretas, esse negocinho Calma, eu tô tentando ir pra um lugar alto pra gente ver alguma coisa de referência Alguma construção normal Deixa eu ver Ela tem uma, tipo, uma ponta no mar atravessando em direção à montanha? Não Então Tem uma torre do lado dela? Ó, tá parecendo o jogo da divisa aí, rapaz Cara, é muito grande Ela tá, tipo, a parte de baixo de ferro e uns pedaços de pedra Eu acho que nem estamos no meu lugar Nossa, o cara não sabe jogar rush, Caterzo Ah, vergonha Chamamos o cara errado Olha lá, eu já tô com mil pedras aqui, velho Chamamos o cara errado não Ninguém quis vir Eu achei uma abóbora porque eu sou maluco Nossa, eu tenho que sair caçando uma abóbora Você vai achar uma bala caçando uma broba Tá cheio de pedra aqui onde eu tô, cara Mas eu vou parar Cara, eu achei o farol Farol, farol é uma boa Ah, não é o farol, não é o farol É a usina? Que usina? Eu achei uma usina Eu tô vendo daqui Aquela Aquela que tem aquelas torres De... Parecendo um aeroporto Abandonado É, na verdade é uma usina mesmo É como se fosse um funilzão gigante Como que é que o Dex falava daquele negócio? Eu tô no farol, velho Como que é, Dex? Pera aí, velho Deixa eu ver se não tem drop aqui Eu tô no aeroporto Esse é... O que é isso? Planetário? Isso, é um planetário Nós é a bola É um planetário Eu tô no... Olha os cogumelos da paz aqui Tô no aeroporto Se alguém achar o aeroporto aí, 14 Ih, nós vamos matar boludo Não vai dar tiro nos boludo Deixa eu ver Eu vou... Eu já tô caçando um dropzinho aqui Porque eu sou maluco Preciso comer aqui uns cogumelos Já deu uma... Nossa, fiquei doidão Fiquei doidão de óculos Pegando cogumelos aqui também É o jeito Cogumelos azuis Tem uma base muito grande, velho É, mas essa base aqui é meio fácil Difícil é Ah, ô, 14 Eu achei essa base que você falou É tipo um riozinho estreito E tem uma ponte aqui Atravessa ele Isso Calma aí Gente, eu preciso achar vocês? Então Aí, ó Ainda bem que o Dex achou Eu sou sempre o último a se achar Ué? Calma Nossa, tem drop aqui Tem drop aqui Tem drop Bala de shot Eu tô indo pra pontezinha Vamos ver se a gente se acha Meu Deus, meu Deus, meu Deus Essa é a hora da verdade É em cima da ponte Meu Deus, bala de quê? Meu Deus Bala incendiária de pistola Jesus, calma Alô É uma torre de pedra do lado Ai, meu Deus Eu tô muito nervoso Depois você olha meu vídeo Você não fala que eu tô mentindo Eu tô na ponte também Os caras Por que que eles fazem Base igual Com ponte igual Já fiz minha picareta E meu machadinho Eu tô vendo as antenas parabólicas Não, você tá vendo O aeroporto ou a antena? Que antena? A antena parabólica Sabe que é a antena parabólica? O que é a antena parabólica, 14? É aquela antena nova assim Com um discão e uma antena no meio Ah, mano Não fala que você tá ficando de noite, não Eu achei aqueles postes A rua, você fala, né? É Cara, acho que tem a bola, velho Ah, eu tô achando Planetária? Véi, a bola 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 de ferro É, acredita que eu não achei uma pedra que farma? Deixa eu ver se essa farma Nossa, deu uma vergonha O cara não sabe diferenciar a pedra até hoje, 14 Isso porque nós deu aula pro cara até umas horas Porra, velho Isso é uma vergonha pra minha treva Nossa, por que o meu gráfico ficou pegado? Achei um aguinho de comida Chupa, sociedade Água e comida Chupa antes Traga pra mim Traga o Eu não acho mais Eu tô pegando um drop aqui Vou achar uma caixa se você tá por fora Já já eu apareço dando tiro em vocês Esses malditos Ah, malditos Vocês tem que colocar o negocinho pra aparecer o nome Que nome? Nossa, tô level 2 Apareceu meu nome na cabeça O meu sempre Eu tenho que abrir o jogo Eu tenho que pôr aquele negócio A abertura vertical de metal Lógio, eu tenho uma construção de metal Porque eu sou maluco Se alguém achar aeroporto Me avisa Eu não tinha que pegar madeira Nossa, só bala Bala, bala, bala Bala, bala Não sei se isso é bom Se isso é ruim Ai, começou a menininha a gritar Opa Eu já tenho sinalizador de suprimento Meu Deus Onde que eu vou tacar isso? Calma, Beico Segura aí Segura aí Eu já vou arrumar uma capa pra nós Eu só não posso morrer aqui Vai sinalizar Vai vir um monte de louco Vai vir um monte de boludo Dá pedrada neles Caraca, eu não posso morrer não, velho Nossa, de noite Tem sereno agora Sereno? É O que é isso? What the fuck Eu tenho algum explosivo de sacola aqui, maluco Cara, como é que eu aprendo isso? Ah, precisa de level 3 Nossa, cara Ai, meu Deus Tirar farmando aqui, então Cara, eu tô com sinalizador de suplemento, cara Já vai ter alguma arma A gente precisa se encontrar, galera Um milho Achei um milho Eu posso tacar o sinalizador E vocês virem seguir o avião Nossa, tô comendo Tô comendo as coisas É uma possibilidade Hein, vocês me ouviram? Calma aí Eu tô ouvindo, mas calma Nada vai ser feito agora Porque agora tá ficando de noite, velho É, Bico É, Bico Achei muito milho Tô feliz A noite faz frio? Só pra saber, sim Eu acho que faz, hein Nossa, não tá um sereno? Tá, tá, é meio embaçado Não sei se tá muito escuro pra galera enxergar Tá, tá Aqui já tá ficando escuro Aqui já ficou ruim É horrível pra mim Eu não vou ligar a luz não, galera Então eu já volto Vai ter Nossa, que sol bonito Cador, se quiser se matar Eu posso sentar e fazer uma cama Ai, tamo voltando aqui, galera Tá clareando Pode ser Nossa, meu pior é que eu tô cheio de loot, hein Ah, mas você não sabe se localizar Tem uma montanha de gelo atrás de mim aqui Eu tô na frente de uma montanha de gelo Será que é? Nossa, então eu não tô nada perto de você O pôr do sol tem Tá ali na minha direita Eu olhando pra montanha Vê se ela tá à sua esquerda Você olhando pra ela Tá olhando pra montanha E só tá à esquerda Então você tá do outro lado da montanha Será? Pode ser É o jeito, né Mas se quiser tentar Eu tô na montanha nenhuma Eu tenho machado Eu tenho machado Eu estou faminto Eu tenho milho Mas não vou te dar Eu tenho carne crua Tá, eu vou dar a volta aqui Eu tenho feijão Ó, cada um um paladar É Tô fazendo a cama, hein Se eu tivesse mais um pouquinho de tecido Eu conseguia fazer duas Vou caçar aqui Tô cheio de minério Ainda tem uma tristeza Uma dor no coração Ai, um urso ali Um urso ali Magneto e morda Que isso? Ai, meu Deus Seu rapaz Se você chamou pra jogar com você Eu tô vendo uma minuzina de trem Que você tava falando aí Eu sou o Zé Bossa Opa Tem umas antenas Um triângulo Feia do caralho Isso E aí, se acharam Então Por que que eu sou sempre o perdido? Não, não é esperança ainda Tem duas Duas antena grande O aeroporto tá do lado dela E tem uma torre Como se fosse uma caixa d'água Não Começa da esperança Daí acontecem umas coisas assim Ó, mais cogumelinho da paz Pra não ficar doidão Não, tem certeza que você não tá vendo essa caixa d'água? Tipo uma caixa d'água Não, eu tô no aeroporto, cara Não tem como Opa, achei milho Chupa a sociedade E eu tô de calça agora Porque eu sou maluco Ah, mas economiza os tecidos aí, Beiko Olha, só achubar Que isso, não usei tecido não Eu já posso usar a cama aqui se quiser, Doug Então faça cinco tipos de cama Ah, que tristeza Tô caçando tecido aqui pra você Tô cheio de tecido Eu tô com 70 Pô, tá cheio 70, 90 Cadê mais tecido? Mas vocês tão falando que tem uma Nossa, tem uma casa lá embaixo, velho Caraca Tô falando que tem uma montanha de gelo, né? Sim Eu tô vendo a estrada Tem a estrada ali embaixo Estrada passa ali embaixo Eu não tô vendo montanha de gelo nenhum, não, velho Eu tô é preocupado Por quê? Já comecei a ficar preocupado Achei casas Achar casas não é uma coisa Você quer achar todas Toda hora Mas não é onde que eu tô Porque aqui é local de drop E eu estou com um item valioso No meu inventário E o bagulhado tira? Aham Ah, eu vou colocar a cama aqui Se vira Pera Pera Que isso? Que isso? Calma Até meio rouco De emoção Pensei em ter visto um urso Mas tá beleza Olha tanto de milho Tanto de coisa Ah Eu não tenho muita coisa não Tenho os cogumelinhos Opa, tem ali Ali o cara pegando as coisas É você, Beco, pegando pedra? Não Dei pra você já, calma Ai meu Deus Tenta se matar Eu não vou dar esse loot pra ele não Cai na Na porrada com ele Pera Tá pedrada nele, 14 Tô me cagando aqui Não, tem muito loot Você vai morrer de qualquer jeito Querendo ou não Tá, mas eu vou jogar o loot fora Não vou deixar pra ele Que isso? 14 é ruim É isso que eu tô vendo Claro, os caras não podem ficar com o loot Eu vou matar aqui Olha quantas Quanto maconhinha Porra, quer saber? Eu já vou começar a fazer uma casa aqui Na moral Eu já vou me matar Devia ter feito essa cama dentro da casa Pra falar a verdade Pois é, né? Pois é, né? Ô, vida cruel Lá vou Mas eu estou O local não é bom pra construir Peraí Nossa, eu tô Entrando num campo aberto aqui 3, 2, 1 Ai, vida amargurada Que nome desse Como é que você se matou? Hã? Não é Esqueci como é que se mata Ufa, achei várias comidas Várias comidas Eu tô na estrada Nesta longa estrada da vida Tô farmando e não posso parar Na real, você pode parar Porque você vai perder Opa Eu posso fazer a cama aqui pra você já Eu acho Tá, cheguei O cara aqui É tipo uma casa Como se fosse um armazém Tô armado com uma pedra Esse aqui, abri Ai, achei uma picareta De ferro Caraca Boa É uma pena É uma pena É uma pena Duas Rapaz Fome eu não passo mais Quanto tempo, 14? 90 segundos Ok Copiado Camio Tenente Hamilton De outra estradinha Me encontra no level 5, rapaz Eu tô nem upando Eu só tô correndo aqui De um lado pro outro Eu já falei que eu posso Ser sua cama Mas eu tô correndo De um lado pro outro Mas eu já falei Que eu posso Ser sua cama Então tá bom Então Eu vou pegar leve Eu vou achar uma pedra Que forma Ai meu Deus Segundos Nunca passou tão demorado Você conhece aquela pistola Eco? Então acaba de De tá com uma na mão É bom que é matador essa Até riscar o negócio O cara já tá no teu pescoço Sentindo a faca O cara te mata na Navaia Caraca Caraca Esse lugarzinho que eu tô É bom Tem muito dropzinho aqui Comida Tem tudo Mas não é lugar Pra se morar não Agora achei várias Aquelas antenas Lá Mas você tá na rua Tem essa antena? Na estradinha? Não Agora eu saí da estradinha Tô indo pra ela Tá Tem uma casa De pedra embaixo E madeira em cima Nessa estrada Perto de uma dessas antenas De uma dessas antenas Não De um monte de antenas Se você chegar alguma hora E encontrar isso Se não Você se mata E nasce na cama Tá bom Então Então Quanto tempo eu tô na sede? O que que aconteceu? Esse exato momento Só que parece que Bugou o negócio Não tô entendendo Eu cliquei pra nazinha Tá na rua KPC carroça Lá galera O neguinho tomando uma bala na cara Porque não sabe enxergar Nossa maldito Morri Morreu? Maldito Te dou bala de eoca Na tua cara Achei o bem 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 É óbvio Eu me achei perto Da minha cama Olha o copo Essa aqui é a casa velha Essa aqui é a casa velha Só não tem pedra aqui Mas a gente precisa passar Ela ao menos pra madeira Me dá uma pedra Um que? Uma pedra Por isso que é pedra? Eu joguei a mina Não tem pedra Salva pedra Seu craqueira do caraca Pega aí Vai farmar pedra Ah não Sai fora desse negócio Que isso eu Sai Não vou pegar Pode pegar você Não tem mais nome Ah tem nome sim Pega aí velho Sai fora Não vou farmar Não cara Isso aqui é a vanila Lega de ser doente Ele não quer farmar Com a minha picareta Ele quer que eu trabalhe Graça Sui também Ele jogou uma bala de pistola Eu joguei bala de pistola? Merda Devolve Que é da iota Eita porra Você tá fechando nós De onde que tá? É o avião? É É Ele tá Maldito Eu vou morrer Porque eu botei cama pro Dex Oxi E ele não tem cama Como assim? O que minha cama tem a ver? Aí galera Tamo todo mundo junto Porque nós É bolado Até que enfim Encontramos Mas eu tive que morrer Pra eles conseguirem Me achar Eu sou a única esperança Desse time Infelizmente Mentira Mentira Infelizmente Eu sou a única esperança Desse clã galera Mas eu vou Eu vou levar o clã pra frente Pode ficar de boa Pode ficar despreocupado Continua aí Já tô com uma Wack E uma Um airdrop Explosivo de sacola Eu joguei fora Aí Peguei de novo O que que é isso? Explosivo de sacola Ah Esse aí tava no meu inventário Cara Queria te falar não Tava Agora não está mais Tá no meu Agora Tô roubou Tô é ladrão Lalau Seu Lalau Eu não roubei Roubar de gente morta Não é roubar Ah tá É Eu me matei Pra sua segurança Sacrifiquei por você Você nem viu Ele quatro vindo Te dando tiro na terra É porque o Raul Tava bichado A hora que eu vi Eu falei Ai meu Deus É tiro É tiro Ó um pedadinho Que eu vou roubar a pedra dele Vou roubar Vou roubar Corre Berg Dá um pouco Dá um pouco Cai Mas eu sou muito boa Tô quebrando nesses latão É minha um pouco Não Ó Farma todas as pedras Farma pedra com picareta Pelo amor de Deus Tá vindo pro meu lado Mas não tem picareta É E a minha Tá perdida Não achei Ah que isso cara Sério que tu não foi atrás Eu não achei Nossa senhora Não é possível Oh Eu já vou fazer uma aqui O cara tá farmando O cara tá farmando Seis pedras Porque Ó o barulho O que que é Atira Mas ele não atira na gente A gente não tá armado Ah tá Aham Aham É só quando tá armado É É que você tá Carioca Você tava com arma na cintura Ele te viu Atira Não tem arma nenhuma Achei uma machadinha de ferro Aqui agora Pô Sou muito bolado Nessa merda Desse jogo Tá Vamos fazer o teste Ó tem uma machadinha de pedra aqui comigo Ah que o 14 deu Cadê Pega aqui seu machado Eu quero Já que você não quer Trabalhar pra mim Olha Você é pilantra Você me deu o único machado Que você tinha Pra farmar de pedra Nossa O 14 O 14 é sujo O 14 é sujo É um cara sujo É É Entendeu o que que ele fez É O 14 é um cara sujo Eu falei pra você Eu não sei acreditar O 14 é um cara sujo Que é pedra Padeira Tudo pra você ficar feliz Ó lá Tá rolando lá Dex Não Não O que que tá rolando Meu Deus do céu Tem aqui também Eu vou fazer aqui Uma machadinha pra mim Ah eu queria Se tiver passando fome Tem comida Na rua aí embaixo Eu tenho 3 chocolate Aqui ó Comer um Ah tá Por que que você tem 3 chocolates 14 Tenho um agora Só tenho um Onde você tirou esses 3 chocolates No bolso de um neguinho ali Caiu Ah tá Eita-se Eita-se Ó Tem que ser cavaleiro hein Uma mulher Ah essa mulher Que mal Que esse jogo só me trola Cara Aham Não sei que é ruim não né É eu que sou ruim não Tá bom Não Me trola de mulher Ah tá Não sei que tem a ver Você é ruim ou não Fica de mal Aí beleza Tô de mal Você devia ter morrido por mim Eu que morri Pra o helicóptero te matar Era possível ao contrário Cara os gráficos desse jogo Tá muito diferente Cara Eu ia falar a mesma coisa agora É Também tá Tá mais bonito Abriu no bosta também né Não vai tá diferente mesmo não Abri no bosta coisa nenhuma não Ele botou no fastage Ó Vou mostrar meus gráficos aqui ó Não mas não é agora que você coloca os gráficos Você coloca lá no início A hora que você abre o jogo Deixa eu pegar a carne do bacon Pra osso Ó a gordura animal Porque sou animal velho Eu sou um animal Pra um animal Ah fica caindo os bifão Claro Tá com o ventre cheio Eu sou a mula Hum Sou a mula véia Mula véia Eu quero teu bifão Poxa véia Ó eu peguei o crânio do bacon Que isso cara Ó agora eu tô farmando Ó a canibal Será que dá pra ver o crânio É você que está ali embaixo Nossa vocês quebraram a árvore de frente da casa Meu Deus Verdade Meu Deus Foi o 14 não foi ou não Caraca Nossa mano Galera Eu não tenho mais esperanças nessa série não Ah não Deixa eu falar Não tem Eu não tenho mais esperanças nessa série Cara eu vou te falar a verdade Que eu fiquei olhando Eu falei porra É mancado eu tirar as árvores daqui Eu tava com preguiça Aí eu peguei as árvores A esperança Ó cara Você tá farmando Ah tá O que que você tá reclamando aí Eu achei que o cara tava farmando madeira com picareta ali É Alô Te tirou Te zoou É o único noob aqui Oh é Alô É eu que tirei a camuflagem da base Tem que usar a porta Olha a bosta que fez A porta precisa de dar chave Quem fez essa porta aí? Quem? Eu quero saber se vocês vão puxar o drop Ué, puxa Não pode ser aqui, tem que ser lá pra cima Aqui tá muito aberto Aí então Faz uma lança Não é lança, eu vou dar uma chadada Ah, precisa de sacanagem, vocês não estão conseguindo Gachar pra entrar na casa Não, sim Dá uma bosta É Vambora, para de bater, daqui a pouco não vai se tretar Daqui a pouco não vai estar no meio do tiroteio Tem comida aí? Tem uma barra aí É um capacete de vela Aí ó, olha a vela acesa aí, tá vendo agora? Nossa senhora Vai, sabe aí Vai, vambora, vai Não vai congelar mesmo Mas fazer o que? É a vida Vamos aí no meio daquelas árvores ali Daí se os caras vêm atrás pra chegar Nós sai Olha lá o rock bar do meio das árvores Vocês tem aí uma lancinha pelo menos? Cara Machadada na cabeça Mané lança Galerinha do mal, tamo indo Pegar o drop Ah, espero que não tenha um urso aqui, né? Usa aí Vamos sair daqui, pelo amor de Deus Usa aqui no meio aqui, ó Usa aqui, cadê? Quem tá? Quem? 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 14 que roubou o meu lote Lógico Ai meu Deus, eu tô morrendo de frio Cadê o 14? Vai, 14 Já ganhei o bagulho? Tá tipo o tio Cold aqui O tio Cold? A vida tá descendo Tá descendo Meu Deus Galera, é o seguinte Cada um se camuflando uma moita aí E essa pra não morrer pro frio Eu já tô dentro de uma moita Ah, roubaram minha moita Sai daqui Eu tô aqui Eu tô lá do lado Olha pra lá, moço Mas eu só tenho uma moita aqui Ainda vai morrer de frio Eu não tô passando frio aqui, ó Onde que eu tô Cadê você? O quê? É aí embaixo? Beleza, tem pra ir Você roubou a minha casa Por isso que você não tava com frio A maldita da granada tá descendo, velho Oi, gente Olha lá 14, é muito ruim de tacar a granada, velho Olha lá, velho A casa da granada tá indo embora, velho Nossa, ela vai cair na casa dos malucos lá embaixo Não, ela vai cair na nossa casa Calma, manje Mas, manje Calma, galera Não quero nem ver Cadê minha oca, 14? Dá minha oca aí Ai, errei a lança Pega a lança 14, a oca, a oca Dá oca aí Calma, calma Cadê o avião? Calma, ele demora um cadinho 14, a oca Eu não tô conseguindo acertar 14, a oca Calma Vai tomar tira aqui, cara Tá aí, ó Tá no chão ali, ó Ali, onde? Tá aqui, ó Tá caindo aqui, ó Hã? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Cadê? Dá as baras de pistola aí Ah, na verdade, esqueci Nossa, que merda Assim Ó, meu Deus Aqui, ó Tá caindo aqui, ó Meu Deus, deixa eu pegar Ó lá, lá Ixi Não tá funcionando a lança Ah, tá Você quer parar o bagulho e falar assim Ah, agora entendi Entendeu? Galera, isso aqui vai dar uma merda Três desligadas Correndo atrás de uma granada Aí ele taca lá atrás, né? Não dá pra parar, né? Meu Deus Cara, aqui você pucou a granada Eu não tô acreditando Meu Deus, cara Olha o tamanho daquela casinha Que tá rolando a granada Nossa, vai tá cabendo o meio do negócio Ah, eu não tenho culpa, hein É o zangar Vai bater, vai bater Tá bom Meu Deus Meu Deus, ó Eu não vou Acho que o avião tá vindo Será que ele vai seguir ela? É verdade Peraí, eu vou voltar lá Meu Deus do céu Olha, antes que os inimigos cheguem Tão vendo, bora Você me deu a bala errada, cara Eu tenho certeza que você me deu a bala errada É de pistola Você me deu a de pistola incendiária, cara Ué, não dá pra... Não Até que foi boa a estratégia do 14 Sem ele querer Porque tipo, os caras vão ver a granada lá E tá vindo pra lá Mas olha o drop caindo aqui É, dá Mas o drop cai aqui Foi boa, Dex Não, quero saber Você vai lascar a gente Se vier alguém Com essas balas incendiárias aqui Olha aqui, vem aqui, maldito Cadê? Vai, 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 vai Pega aí, Beco Pega aí Ah, eu peguei Cadê a bala? Tá caindo a outra Ah, o drop tá caindo Pega aí Meu Deus Calma, calma, calma Tô chegando, tô chegando Eu não consigo abrir É isso, vai Vai, vai, Dex Dá uma roupinha aqui, ó Vai, Dex Pega tudo e corre Deixa eu ver Um cara de oca atrás de você, Dex Tem uma arma aí não, véi? Ah, tá ocupado Vamos, Dex Corre, corre, corre O que que tinha arma, não? Minha, vem Ô, louco Olha o cara Meu lado é armado Meu Deus do céu, galera Corre pra casa, Berg Eu não tenho porta, casa Corre pra casa, Berg Ai, o que que a gente faz? Corre pra casa, Berg Ai, meu Deus Não tem porta, casa Não tem porque vocês não farmaram Como não? Olha a gente que tá a casa Olha que casa bonita Eu vou pôr aqui, ó Ninguém entra É uma Thompson, véi Que mais você pegou de bom? Ah, vamos ver aqui Peraí, eu vou jogando as coisas, ó Deixa eu ver o nome Isso Munição Munição Bala, incendiário, pistola Cartucho, calibre 12 Por que que você não pega, Berg Que eu tô cheio? Só bala Isso aqui Que eu tô vestindo agora Ó, o casaco Ah E Thompson, pega aí Não, pode ficar Eu já tô com uma Pega aí, então É o seguinte, nós temos que dar um jeito De arrumar e fechar essa casa aqui agora Ih A nossa casa irá ser fechada No próximo vídeo Mentira, vai não Bom, galera Essa é a situação A gente vai ficar por aqui Nós já tá armando Cara, nós é muito insano esse jogo Pode falar, olha lá Olha aí Olha aqui na minha mão Olha aqui no meu inventário Olha Nossa senhora Nós é o rei Rei das armas Não, não, não Acabou a bala Você me deu o município errado É, não vou falar nada Eu vou falar nada Eu vou jogar jogador Eu tô jogando Deixa seu like aí, galera Passa no canal desses dois Deixa seu like no canal desses dois Que eu toco É isso aí, galera Valeu É nóis Nós Eu tô jogando aqui no canal Eu tô jogando aqui no canal Eu tô jogando aqui no canal